Você não vai contar de ontem? Que ontem, Dino? Que eu fui na sua casa pegar uns negócios? Eu não queria mostrar tudo ainda, porque vai chegar mais. Tá? Estamos em processo. Tá? Estamos em processo. Vou botar uma música. Calma aí. Só um minuto. Tive que expulsar o Remy. Porque aqui dentro, chat, tem coisas. A minha infância. Está vindo aos poucos. Zeldinha. Vou botar com muito cuidado. Tati, aqui dentro está vindo a minha infância. Tá? Meus Zeldinhas estão aqui. Estão chegando. Estão chegando mais. Calma. Completinho. Essa não é a Big Box. Estamos na busca ainda. Fita aqui, manualzinho. Tudo completo. Eu não vou abrir ainda, que quando chegar tudo, eu abro. Tá todo. Ó, ó esse daqui. Ó, ó. Zero. Parece que saiu da prateleira agora. Hã? Hã? Olha esse majorinha aqui. Olha esse majorinha aqui. Está até com plástico, mano. Ó. Olha esse majorinha com plástico, mano. Que isso, cara. Ó. Na moral, completinho também. Tá? Olha esse daqui. Esse daqui foi presente do Dino. Na verdade, um outro também foi presente do Dino. Eu não sei qual que foi. Olha esse daqui, chat. Japonês. Ó. Completinho também. Ó. Se abrir, já perdeu 30% de valor. Que valor, irmão? Você acha que eu vou vender isso daqui pra alguém? Valor é pra mim só. Ah, valor. Eu lá vou vender, cara. Tá aberto já, né, mano? Só tá fechado. Aqui, ó. Ó a fita aqui. Completinho também tudo. Eu não vou abrir ainda, chat. Deixa chegar tudo que eu mostro, tá? Porque tem mais coisa vindo. Agora a cereja do bolo. Com majoras big box. Também no plastiquinho aqui, ó. 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 Em português, burzuca. Ó. Ó. Hum. Hum. Não vou abrir também. Eu já abri ontem, né? Mas eu não vou mostrar ainda, porque eu quero que chegue tudo. Daí eu mostro, mano. Carro popular. E tem um presente esse daqui, chat. Esse daqui foi um presente que ele mandou pro Dino. Olha isso daqui. É fita de locador ainda, hein? Vocês nem sabem o que é isso. Olha essa daqui, mano. Pena que assim, ó. As aparências... Ó esse daqui. Ó. A fita holográfica, mano. Ó. A questão é que atrás alguém arrancou. Alguém arrancou. Só que essa daqui foi presente, mano. Essa daqui foi presente, tá? Essa daqui foi presente. Porra, que maldade. Se não tiver... Mano, a fita tá zero. Tirando que arrancaram a parte de trás da fita, mano. Na moral. Mas foi presente. Eu tenho até cartinha aqui, mano. Foi presente do mano Gustavo, mano. Aqui, ó. Mandou pro Dino pra mandar pra mim. Peguei só ontem. Obrigado, mano, Gustavo. Mais conhecido como Gustase. Tá? Vai ser guardado com muito carinho aqui. Junto com tudo que tá... Todas as minhas coleções que estão chegando. Coleção não, né? É mais um... Coleção, né? Só meus Eldinhas que eu vou ter, né? Foi o Galagô ou não? Foi o Gustase, mano, que deu. Tá aqui guardado. Botar a cartinha dele aqui. E é isso, chat. Por enquanto, são esses, tá? Só que tá chegando mais. Tá chegando coisa aí. Falar pra vocês. Coisa rara. Coisa foda. Tá chegando. É que tá vindo diretamente do United States of America. Tá ligado? Então... Vai um tempinho aí pra vir, tá? Então, tamo quase. A única coisa que a gente não achou ainda... Tamo na busca. Porque o rato não quer me vender. Zé Ruela. Perdeu a chance de ficar muito rico. Né? Mas acontece, né? A gente perde chance às vezes. O Ocarina Big Box. Se algum feudista quiser me vender um Ocarina completo, zero. Zero no caso, assim, bem cuidado, assim, quase novo. Tipo esse daqui, ó. Tipo esse Major aqui, ó. Né? A caixa tem umas marcas de uso, né? E tal, mas, né? Quem tiver um Ocarina completo... Cara, tamo em busca, tá? Tamo em busca. Pode ter certeza que quando eu me mudar daqui, vai ficar guardado numa caixa de... Uma caixa blindada. Exposto com todos os Zeldas que eu comprei. Que foram muitos. Tá? Então, quem tiver um Ocarina aí... Entra em contato aí, de alguma forma. Manda um e-mail. Manda um zap aí. Original, né? Pelo amor de Deus. Né, mano? Fim, tchau. Obrigado.